pelo amor de deus mano se o cara for mais devagar vai parecer uma tartaruga tá uma velocidade razoável porque não é um serviço que vai fazer igual uma fórmula 1 vê se pode né pesada estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal de volta aqui na fazenda dos inscritos mano hoje o do Acre está aqui apenas nós dois estamos aqui de volta na última gameplay ele deu uma saídinha lá tá legalzinho então aqui passando agora esse triturador eu descobri isso na última gameplay nunca tinha utilizado isso pessoal que tá aqui na live também não tinha usado antes né galera se eu não me engano o Enzo que tinha utilizado pela primeira vez não foi Enzo confirma aí para mim e bom o do Acre tive uma ideia cara tive uma ideia cara a gente tem um sorgo para vender tem tinha 22 mil litros litros cara assim você usou rolo né então eu tenho mais 8 mil litros agora para vender lá no trem tá pagando muito bem eu pensei assim cara vamos aproveitar que nós vamos lá para cima vamos ver se nós achamos mais alguma fita né mas algum como é que fala não é fita tem outro nome negócio é cartucho né cartucho de videogame que tá pagando muito bem tomando vamos lá para cima ver se vamos achar mais alguma coisa né partir o pessoal do chat aí que vocês acham quem quer que vou buscar o mais uma fita bota hashtag caça fita bota fita só bota hashtag fita cartucho de super nintendo bota aí o hashtag caça fita e mano eu já carreguei aqui o sorgo se você quiser ir junto comigo lá de de caminhonete mano vamos embora vamos lá para cima então qual a vantagem do triturador a vantagem é que você triturando o pezinho da cultura você vai ter 5% de produção na sua próxima safrinha mano vai ajudar então você tritura passa um subsolador passa um arado uma coisa que é sucesso você postou no insta ou fogate não pera fogazate errado seu nome desculpe mas enfim ó valeu uma depois eu vou lá repostar tá valeu para a galera que tá seguindo mais no insta e mano queria pedir um favor para você consegue comandar se pode na frente aí do acri para mim dentro do chat aí vai vendo o caminho que eu vou te seguindo aí eu consigo acompanhar o chat pode ser mano de boa para você bota lá localização lá em cima lá no trem lá ó na merisson aí eu vou te seguindo aqui tranquilo vamos lá então pesado vamos lá vender deixa eu só puxar aqui a lona aí vamos fazer mais um caça-fita eu vi que vocês curtiram muito na caça-fita falta achar mais umas 11 eu acho que ainda né do acro se não me engano falta 11 ou 12 uma coisa assim e cara para quem tá pela primeira vez aqui no vídeo ou na live pesada paga 50 mil euros por fita achou ela é uma recompensa muito boa sabinho você já gravou quantos vídeos hoje semanas que é o quarto velho isso aqui já é o quarto vídeo que eu tô gravando hoje mano tem ford 7630 mano só vai ter com o mod br quando tiver vai ter lá no blog lost gamer um amigaço meu mano dá uma passada lá depois em lost gamer vamos lá primeira vez que nós vamos achar mais fita quando você já achou quantas fitas umas 11 não mas 9 8 ou 9 não tenho certeza agora você não lembra também o do acro mas acho que é umas 8 ou 9 fitas que nós achamos o enzo voltou boa boa enzo mas vai atrás de de caçar a fita aqui agora em peraí que eu soltei o botão na marcha que o do acro o trator deu uma paradinha desculpa aí foi 7 na verdade né pode ser pode ser acho que foi 7 também não lembro quantas fitas nós achamos acho que era 7 também pode ser só sei que nós achamos fita para dedéu foi na live de ontem ou hoje foi ontem e ontem ontem foi na na ontem 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 que nós achamos fita né do acro foi só hoje não quer dizer hoje não achamos nenhuma ainda ontem a gente achou e ontem ontem já dois dias caçando fitas cara dá uma recompensa muito boa e eu tô seguindo então o do acro pra gente vender o sorgo tá pagando eu tenho mil setecentes e pouco lá em cima do trem possivelmente eu vou ter que alugar o trem então para vender esses grãos mas por enquanto eu só vou armazenar acho que lá dentro vão vender depois quando tiver levado tudo né do ar pegar levar tudo para lá depois ativar o trem eu acho que é mais vantagem para não gastar dinheiro à toa né vai gastar dinheiro à toa mano que eu tenho que ele vai cobrar um aluguel de mim na vai cacetada por vez que a gente vai utilizar ele então a gente leva lá os grãos e a gente aluga ele depois né valeu fala aí tudo bem vindo e tudo Henrique tamo junto cara valeu por seguir a gente aí mano uma live bravona cara ó lembrando que o pessoal do da da live aí ó que o vídeo lá do do véio que deixou o trator debaixo d'água acabou de sair lá no canal tá saiu agorinha e aí Wagner beleza mano tem agora tem que alugar exato tem que alugar o trem tem que alugar o trem eu testei isso essa semana agora é só na base dos aluguel fabinho mano dependendo o que que é essa palavra na sua cidade aí lucas depende do local mano maçã maçã né é pra ser a maçã isso porque eu falo maçã beleza beleza vitor tamo junto mano tranquilo boa jogatina aí mano o vitor branquinho ai que gato vamo lá pesado vamo ver se achamos mais uns caça-fita tamo subindo lá pro topo do mapa é uma fruta que tem que cozinhar sério não sabia não legal lucas aí a novidade pra mim também não sabia desse paranauêzinho aí mano estão por fora de algumas coisas e tá quase pechei aqui no cara salve cheguei na live agora bom dia fabinho bom dia cara bem-vindo joão ali atrás ali atrás mesmo onde é que vai para descarregar nesse ícone aqui ou do acri nesse primeiro ícone atrás da vã bateu e depois pesquisa no google beleza mano compra uma colmeia tá depois vamos lá e tá aqui olha não é coisa errada não opa acabou acabou de vir a notificação do vídeo caiu agora a notificação aí pesada para quem caiu a notificação coloca a hashtag caiu quem recebeu a notificação pera não é que não não é lá na frente às vezes vai para frente em algum local que ele vai descarregar mas tá marcando lá no fundão para mim velho não aqui não é tem certeza que é por aqui velho beleza show de bola velho caiu por pesada valeu o rucassu 5 que seguiu nós aí mano aqui atrás será não pera aonde do acro qual lado tô perdido velho lá no outro lado lá atrás ah tá na estrada deixa eu fazer a volta peraí salve mano tamo junto tem que pedir o salve aí galera que eu perdi na hora é no silo do comboio tá deixa eu virar pera lá já viu o homem das caras erguidas só as 11 horas da noite ele aparece pera deixa eu ver certo onde que o do acri tá ah mano viajei é lá mano entendeu mano fala aí vitinho salve mano veio prosseguir nós mano é lá na frente que descarrega eu nunca ia imaginar isso velho achei que era ali atrás é aqui dentro da moega aqui né sobe aqui e vai mais nada no trem eu trago aqui ah se não me engano eu já tava com os caminhão aqui do acri eu tava com o caminhão velho eu vim aqui com os caminhão da mec uma vez junto com o renan e com o stale mano aqui dentro né descarrega né aqui mesmo né confirma aí pra eu não fazer caca mas acho que é aqui tô descarregando aí o que que vamos fazer vamos descarregar aqui poxa chamada de santa catarina velho quem que tá me ligando velho eu vou ter que atender alô quem fala oh Kleber Kleber eu já te retorno só um minutinho que nós temos numa live aqui Kleber só um minutinho que nós já tá ao vivo já ligo de volta é nóis poxa mano amigão meu velho ele tá me ligando aqui mano o Kleber velho é coisa boa tá beleza vou estar no foco que eu ia fazer mesmo tá vamos lá buscar ah o caça-fita é o caça-fita mano o caça-fita cara meu amigo Kleber mano eu tô devendo um negócio pra ele negócio da empresa dele ela tem que fazer ainda pra ele Fabinho falta 24 dias pro natal e 29 pro ano novo verdade mano mano será que você achou alguma dica pra cá do Acre do caça-fita você achou alguma coisa pra cá algum desenhozinho de dica ou por enquanto aqui ainda não vamos ver vamos caçar fita apesar da hashtag fita quem tá ansioso pra gente caçar as fitas eu acho que aqui no trem não tem nada não velho eu acho que aqui nesse silo é acho que aqui não tem não mano vamos pros outros lados ver se nós achamos pra cá não tem nada não mesmo pra cá não tem nadinha de fita hein do Acre vamos pro outro lado cadê o C cadê o C vamos dar umas volteadas pra cá nessas empresas ali na frente vamos pra lá ver vamos pra lá ver vamos lá pros cantos mano caçar fita é muito legal dá uma trabalheira mas dá um dinheirinho bom demais dá conta Fabinho recebe a ligação de Clever beleza os caras clipou 72 espectadores boa clã boa 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 nice 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 vamos lá vamos procurar mais fita caçar fita hoje vai plantar mais alguma coisa vamos aí tem que fazer conforme a fazenda tá aguentando aí nossos tiros bango né ela tá descontando muito dinheiro nos funcionários eita bexiga caí pera lá como você subiu aí velho salve salve Yuri Lopes beleza cara pera lá vamos ver se a gente acha mais alguma fitinha mano vamos vamos com calma porque mano porque que ia ter coisa pra subir aqui velho deve ter alguma coisa pesado vamos olhar bem bem de boa aqui show 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 fala Luiz Lobo lindão ai que gato galera vamos comentar a hashtag gatão ai pro Luiz Lobo que tá na live gatão olha só qual a mensagem vai gastar mais diesel do que acha fita cassete vai gastar mais diesel do que acha fita gatão babá Luiz homem do céu vamos achar então pra cá acho que não vai ter nada né Eduard achou alguma coisa aí Eduard vai mantendo nós aí mas por enquanto nada velho cadê o Renan e o Sala eles tão gravando agora mano eles tão gravando eu não achei nada ainda lembrando que essa semana eu tô gravando sozinho por causa das correrias né mano eu tô fazendo só live essa semana nem dica acho que aqui também não vai ter nada não hein pra cá acho que não vai ter nada não do Acre vamos partir pra outro rumo vamos ver se a gente acha em outro local que pra cá acho que não tem não pra cá não vamos ter nada 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 não tem nada manito agora temos que fugir pra onde será pegada vocês acham que nós vamos achar alguma fita pra essas bandas aqui nada 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 eu não estou encontrando nada Fabinho salve desculpa não chegar na hora que você abriu a live capaz nem se estresse portanto que tu tá aí mano vamos só ver ai vamos seguir o homem aqui pra que servem essas fitas ela troca por dinheiro mano você ganha 50 mil cada fita que você acha fertilizante das vacas é tirado com o espalhador fertilizante das vacas não acho que não 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 a bosta líquida você fala merda din din meu irmão é din din verdade pera só agora eu buguei mano o fertilizante da vaca você vai tirar ele com a bosta com a bosta da vaca canta a música do natal versão bicha muda tá já vamos fazer ai você exclita essa parte tá com o esperador de struma o aplicador de adubo exato agora ele respondeu ele respondeu certo é um serviço de merda né pronto me chamou da versão natal deve ser merda deve ser mesmo né já pensou mano tem que lavar esses bagulhos cheio de bota depois como eu retiro o local onde tem as vacas você vai ter que comprar você vai ter que comprar o lugarzinho das vacas primeiro você vai ter que ter os cantinhos dela entendeu nada 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 cara eu só digo você é o melhor youtuber obrigado por nos fazer rir todo dia Deus abençoe nos momentos ah tamo junto Nando Deus abençoe você também cara pesada do céu nós vamos achar mais uma fita ele achou uma dica deixa eu ligar meu faroleto ligar meu lâmpada vamos ligar meu lâmpada aqui ele achou uma dica mano ele achou uma dica vai lá pã 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 tã 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 pã 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 cadê cadê ele achou uma dica cadê a fita cacete gente vamos tentar achar mexe com mel aoba fala Mr. Gazola bom mano será fita fita cadê fita 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 não quero isso aqui também não quero isso aqui mano lembra que procurou procurou e tava debaixo do nosso nariz como é que pode né mano tava debaixo do nosso nariz a fita ontem mano e nós não tinha visto quer ver que hoje vai acontecer igual que vai tá embaixo acho que eu tenho um probleminha mesmo mano vamos achar com calma calma lá tá dentro da moeda às vezes vai saber né já pensou os caras botar dentro da moeda não se sabe às vezes aqui atrás uns negócios aqui é natal é natal ano 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 beleza fala aí Juan fala Juan valeu por seguir nós como faz pra remover as uvas plantadas pra poder estar vendendo a terra cara você acha que vai ter que primeiro eu sei que pelo paisagismo se você aperta aqui shift e p pera shift e p você pode aqui ó demolir aí você pode vender aí depois você vende o campo entendeu mas não sei se precisa pode vender tudo junto mas se quiser tá ligado você já achou alguma coisa aí Duaco eu tô procurando a fita será que não tá em cima do teado às vezes mano vai saber os homens é doido né vai saber se os caras não botou lá em cima vai só tomar uma água sede sede acabou a água é banho de neide mano tá em algum lugar vamos procurar vamos ver se não tem nenhuma escada pra trepar que às vezes tem que trepar nos lugares aí quando não é trepa funciona mas se não trepa não vai tenta trepar em algum lugar aí vamos ver salve salve ruandizinho beleza mano tem um caixote pra trepar em cima do telhado aqui nesse lado do ar se liga se pá não está na moeda de venda na OIU agora há pouco não tava mano mas vai vai que se passou despercebido será que dá pra trepar aqui fala aí inchou inchou cobo bom mano aqui não dá pra subir não não somos trollados somos trollados tem que estar em algum lugar essa fita é caceuta e tem que estar em algum lugar pesado ô Nando por enquanto não está fazendo esses paranaui ainda por enquanto só está o JG mas quem sabe algum dia dá sim mano mano a dica está aqui a dica está aqui então quer dizer que tem alguma fita por aqui olha a mensagem tá mensagem sem mensagem mano deve estar por aqui nesse canto valeu o FB Cacaxe por seguir nós aí mano deve estar por algum canto por aqui rapaz adorno no meio das gramas em cima do silo bom pode ser realmente pode ser mas não sobe não tem física não tem física então não tem como nós subir em cima do silo como escreve a mensagem exclamação loja exclamação loja agora não entendi foi a nada entendi agora foi não não foi não será que não vai achar essa fita mano entendeu é isso entendeu mano só que faltar aqui nos pneus não aqui no pneu não tem nada aqui é só pneu pneu acabei de assistir o vídeo o que você achou Juan ficou bom o vídeo o que você achou ficou bom o gameplay com você hoje física por aqui verdade física por aqui essa fita vai ter que estar por aqui mano se eu conseguisse tirar essas caixas daqui ela está por aqui não tem lógica mano ela está olhando por tudo ficou bom Juan boa boa nice mano ela está olhando por tudo aqui não tem na janela o lugar eles deixam nos lugares que a gente menos espera tá ligado aqui dentro também não está mano ontem estava debaixo do nosso nariz mas não achou sem zoeira olha a mensagem mais uma mensagem sem mensagem o pessoal esqueceu de comentar mas beleza dá pra mandar de novo nem se estresse dentro do lixeiro aqui será nossa eu jurava que ia estar aqui dentro opa valeu aí o Henrique por ter seguido mais o Henrique bem vindo mano não pra cá também não está mano não vai achar a fita mano mais um tem que estar por aqui gente tem que estar será que não está em cima do silo ali não o Duarte tem lógica rapaz não tem nenhuma construção aqui perto não sei não sei as caixas de papel não tem como pegar na mão não não tem mano eu ainda acho que deve estar em cima do telhado velho a gente está procurando fita o o becil assim é fita ganha 50 mil cada fita que nós acha 50 mil por fita e tem a dica que tem uma aqui por perto mas nós não estamos achando essa fita cara tem olha a mensagem jogando FS20 e acompanhando ali boa mano God valeu é nóis encosta um trator e sobe pelo teto vai ser o jeito velho pois é mano nem com trator dá pra subir velho mano só só se nós tentar subir em cima desse silo aqui vem aqui do agro trai o trator aqui vou tentar ver vou tentar subir no silo até o João falou pra nós tentar subir no silo vou tentar ver aqui em cima do silo vamos tentar ver em cima do silo não pode ser velho não sobe não tem física não vai 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 não cai não cai não cai não tem nada aqui crazy mano só deve estar no meio dos matos não tem lógica do agro nóis já olhou por tudo olhou por tudo velho só pode que tá no meio dos matos mano porque tem tem que estar por aí tem que estar por aqui enfim pessoal do youtube a saga dos cartuchos não acabou por aqui fique atentos na próxima gameplay que no próximo vídeo a gente vai continuar com essa procura mano não acabou por aqui ainda tem muita coisa pela frente quem curtiu solta o like se inscreve no canal e lembrando vídeos novos todos os dias link das lives na descrição é nóis valeu e segue a saga dos cartuchos fui